Seja muito bem-vindo ao canal You & I Design, meu nome é Caio Calderari e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você um truque bem bacana de como criar um botão diferente no sketch um tipo de botão que funciona muito bem para dispositivos móveis eu vou mostrar aqui pra vocês, eu já estou no sketch e é este botãozinho aqui, olha só que legal ele consegue um efeito diferenciado dos outros botões que é justamente deixar o conteúdo centralizado dentro do botão seja com o ícone ou somente o texto dentro do botão sempre centralizado independente do tamanho que ele esteja dentro do seu arquivo do seu layout, do seu artboard então é um botão bem bacana e eu vou mostrar como chegar nesse resultado você tem que fazer ali alguns ajustes bem específicos para conseguir algo semelhante a isso e nesse vídeo eu vou explicar passo a passo em como criar um botão desse tipo ok? então vamos lá, começando o vídeo eu vou voltar aqui já no sketch para um exemplo que eu já tenho aqui construído aqui a gente pode ver que nós temos um grupo de layers aqui bem simples, bem básico, uma estrutura bem básica de como criar um botão no sketch então aqui eu tenho um shape aqui, o vetor de um ícone e depois eu tenho o texto que vai dentro do botão que está logo do ladinho do ícone e um shape retangular aí que vai ser o nosso background, o fundo do botão então com estes três elementos aqui agrupados no formato de grupo eu simplesmente vim aqui, criei o meu symbol e aí agora eu tenho esse symbol aqui embaixo já, no formato de symbol aqui e representa esse botão que eu criei agora vamos lá então entender por que que esse formato de botão que eu estou mostrando aqui no vídeo é um negócio diferente e por que que ele pode ser útil para você olha só, se eu utilizar então aqui esse botão que eu acabei de criar dessa forma convencional eu posso até redimensionar ele e tal só que olha só o que que vai acontecer, ó se eu diminuir muito, o ícone já vai empurrar um pouquinho ali para baixo vai dar uma quebradinha o texto vai começar a entrar por trás do ícone e vai ficar bem ruim, né? vai zoar toda a estrutura do nosso botão e o aspecto dele não vai ficar nada legal no nosso layout e se eu começar a esticar esse botão muito mais do que eu deveria também vai ficar ruim, por que eu vou começar a obter aqui um espaço entre um elemento e outro, coisa que eu não gostaria que acontecesse outro cenário também é, por exemplo, se eu vier aqui, né? nos overrides e começar a escrever um novo texto aqui então, olá, tudo bem? então quando eu fizer a substituição do texto aqui, né? nessa opção do texto do botão eu vou conseguir fazer essa alteração mas tá vendo aqui, ó em relação a esse botão primeiro aqui que eu criei o espaço já começa a ficar diferente por quê? porque esse elemento aqui de texto ele tá expandindo e não tem mais espaço para ele crescer então ele vai começar a empurrar para trás do ícone também e se eu esticar, eu posso até fazer de forma com que ele compense esse tamanho mas visualmente vai ficar bem ruim de eu saber exatamente se o tamanho tá sendo seguido no tamanho ideal que eu gostaria de manter um padrão em todos os meus botões então, novamente, eu tenho alguns problemas e eu não consigo, de forma alguma, replicar aquele efeito se você entrar aqui dentro do botão do símbolo e você começar ah, mas Caio e se eu usar aqui essa parte que eu posso deixar o texto para um lado e o ícone para o outro tentar agrupar esses dois elementos e tal olha, eu já te salvo um tempão aí se desgastando para conseguir chegar nesse resultado eu mesmo passei horas e horas tentando fazer alguma coisa que funcionasse e o único recurso que eu consegui a única forma, solução, a mágica aí que deu para fazer isso aí acontecer é uma sacada que muito dificilmente você vai conseguir descobrir sozinho então, presta atenção aqui que eu vou ensinar para você agora como é que você vai fazer para alcançar esse resultado aqui que é muito bacana e como eu falei, para dispositivos móveis pode ser bem útil porque até no desktop você consegue ali moldar um pouco mais um pouco menos o seu botão e conseguir chegar num resultado que já fique ideal com os dois espaçamentos do lado de um tamanho já pré-definido e tudo mais mas no mobile, como esse botão vai crescer aí a gente tem aqueles botões que ficam de lado a lado na telinha e absorvem o tamanho inteiro do device então, nesse caso você vai ter um pouco de problema então, se você precisar de um estilo de botão nesse sentido você vai realmente ter que recorrer a esse recurso a não ser, é claro, que você utilize algum plugin específico que cuide desses elementos e faça um tratamento especial aí mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é uma forma de fazer isso sem a necessidade de utilização de nenhum plugin adicional uma forma aí que eu vou estar um pouco que meio que hackeando o sketch mas ainda assim eu não estou utilizando nenhum plugin específico para fazer isso para mim então, vamos lá eu vou aqui na parte de symbols e eu vou pegar essa mesma estrutura do botãozinho que eu criei agora que a gente viu que não funcionava legal o que eu vou fazer? Eu vou duplicar aqui eu já tenho esses botões criados aqui mas eu quero fazer um para vocês perceberem como é que faz passo a passo então, eu só vou renomear aqui exemplo vou colocar em inglês aqui que está tudo em inglês já então, button example beleza e aí, olha só temos o ícone aqui e temos o texto do botão o que eu vou fazer eu vou selecionar os dois juntinhos e vou agrupar comand G aqui no Mac e aí eu vou escrever aqui content vou dar o nome para eles de conteúdo e beleza agora, olha só que legal esse texto agora ele está como automático a caixa de texto dele vai crescer de acordo com o tamanho do texto se ele crescer também e o alinhamento dele está centralizado então, o que eu vou fazer a primeira coisa é já deixar o alinhamento dele para a esquerda que eu quero que ele fique próximo a esse ícone e o ícone é muito importante que ele esteja marcado com esses dois checkzinhos aqui de fix width e fix height porque eu não quero que ele seja distorcido eu quero que ele mantenha as proporções independente da largura do meu botão então, beleza já criei o grupo já estão setados alguns parâmetros aqui para esses dois itens e agora que vem a mágica o que eu vou fazer eu vou pegar esse text label aqui e vou rotacionar aqui 180 graus e ele vai ficar estranho mesmo por enquanto mas depois a gente já vai corrigir isso e depois aqui no nosso ícone a gente vai fazer a mesma coisa e rotacionar 180 graus beleza agora que os dois estão rotacionados em 180 graus eu vou selecionar novamente o conjunto que é o grupo todo e vou rotacionar de volta em 180 graus e beleza a gente já tem aí uma visualização um pouco melhor mas lembra que o ícone tem que estar à esquerda então agora que vem a mágica eu vou pegar esse ícone aqui voltar ele aqui para a esquerda pegar esse botão label aqui e passar ele para a direita e aí eu vou ver aqui quanto que eu quero deixar de espaçamento vou deixar aqui 15 pixels e vou novamente só tentar dar uma alinhada mas já deu certinho não fugiu muito do espaço que ele estava e agora o meu botão está pronto para ser usado vamos ver se eu não esqueci de nada e se ele já está prontinho agora eu vou voltar aqui nos meus botões e lembra que esse aqui é o exemplo que não funciona né e aí agora eu vou pegar aquele mesmo botão que era a mesma base desse botão aqui só que com aquelas modificações no nosso botão example e vou trazer ele para cá e vamos ver se ele funciona humm olha só ah olha lá não está 100% ainda está vendo que ele não está ficando centralizado por que? falta ainda alguma coisinha que eu esqueci de mostrar mas vamos lá a gente já vai ajustar isso daqui e olha só agora o nosso content está aqui beleza e aí vamos fazer o seguinte vamos deixar ele aqui com fixo widget né para ele ficar sempre no meio fixo e uma coisa interessante ó gente vamos dar uma roubadinha aqui no exemplo que eu já construí ó eu pinei ele aqui em cima para ficar sempre centralizado certo? e um detalhe muito importante também que a gente não pode esquecer é de sempre olhar ó como está a centralização do texto notei aqui que eu precisava ter centralizado ele então já estou fazendo essa correção e aí voltando aqui pronto perfeitamente alinhado ao centro então vamos lá repetir os passos só para você decorar certinho como que ficou então a gente vai aqui no nosso botão example então primeiro eu rotacionei em 180 graus o ícone e fixo, fixo e depois no texto alinhamento automático centralizado e só isso bastou além dos 180 graus de rotação e no grupo pinado ao centro com o posicionamento fixo aí a largura fixa e os 180 graus também e depois lembrar de fazer a inversão da ordem dos itens e pronto nós temos o nosso botão que fica sempre alinhado ao centro bem legal né e aí também a gente tem aqui alguns exemplos que pode ser feito o botão com o ícone invertido mas para esse caso aqui é muito mais fácil de fazer vamos dar uma olhada aqui ele funciona também olha aí também está certinho funcionando mas para esse caso aqui o nosso cenário é bem mais simples eu só vou fazer colocar esse button label aqui no lado esquerdo e depois o ícone também fixo do lado direito e o nosso conteúdo com o fixo widget e o alinhamento automático e o posicionamento de centralização no meio centralizado o texto e esse aqui é muito mais simples o mais complexo é esse cenário aqui e dessa forma que você consegue atingir esse resultado sem usar nenhum plugin no sketch gostou da dica? então compartilhe aí com seus amigos se você quer acompanhar mais vídeos de dicas e tutoriais e novidades sobre o mundo de design e também programas como sketch e muito mais já se inscreve aí no canal e fica ligado nos próximos vídeos que virão no futuro obrigado um abraço e até a próxima tchau tchau